Fala, galera! Tudo beleza? Eu sou o Gustavo e estou aqui de volta no Geração Smart. E hoje eu vou falar de sorteio exclusivo para os inscritos que estão no grupo de ofertas. Confira aí! Então, galera, eu tirei o grupo do Telegram e voltamos para o WhatsApp e agora estamos chamando a galera de volta. E por isso, nada melhor do que a gente fazer um sorteio para comemorar a volta para o WhatsApp, não é verdade? Eu fiz uma enquete lá com a galera que já está lá, uma galerinha que está conversando aí lá no grupo e eu dei a opção de sortear três produtos. Vou até tirar um print aqui para botar na tela. Os produtos são um fone Earbuds TWS, que seria o da ECOBA, um fone sensacional, uma caixinha Bluetooth portátil à prova d'água top ou um smartwatch Ivo ou Ivo X7 mais um smartwatch D20. E o que está ganhando até agora é o smartwatch Ivo X7 mais D20. Então, é isso. No dia 30, daqui a duas semanas, a gente vai ter esse sorteio. Então, para participar, como é que você faz? Basta você estar no grupo do WhatsApp de ofertas e também ser inscrito aqui no canal Geração Smart, certo? Então, se você não está no nosso grupo de ofertas, entra aí no link que está na descrição do vídeo. Primeiro link, também o primeiro comentário. Eu vou botar o link para o nosso grupo do WhatsApp e só vai poder participar quem está lá, obviamente. Então, é muito simples. Basta você estar inscrito aqui, que eu espero que você esteja, né? Porque tem muita gente que assiste os vídeos aqui que, infelizmente, não está inscrito. Então, a hora é essa. Porque agora eu vou dar prêmios para os inscritos. Esse é só o primeiro. Próximo sorteio no dia 30 para pessoas que estão no grupo de ofertas que são inscritos aqui do canal. Certo? Então, fique ligado. São dois smartwatches. Os dois vão para a sua casa sem custo. Basta você participar do sorteio. E para participar, tem que estar no grupo do WhatsApp. Certo? Então, a gente se vê amanhã. Vamos se ver amanhã? Pronto. Amanhã a gente se fala aqui ou a gente se fala lá no grupo. Quero ver. Certo? Te espero lá no grupo.